Os quase 20 mil estudantes que não confirmaram a matrícula na rede pública de ensino vão ter uma nova chance. Começa na próxima quarta-feira e vai até o dia 21 o prazo para inscrição nas vagas remanescentes. E como sobrou muita vaga, quem deixou passar a confirmação pode aproveitar essa oportunidade para não perder o ano letivo. A inscrição é feita pelo site da Secretaria de Educação e aí vai ser necessário fazer a confirmação entre os dias 2 e 4 de março. Vamos ouvir o que disse o subsecretário de Planejamento da Secretaria de Educação. É o recado que ele tem para pais e estudantes. Fique atento. No período de 18 a 21 de fevereiro, no site da Secretaria de Educação, os candidatos poderão realizar uma nova inscrição. O resultado desse processo sairá no dia 1 de março, após as 18 horas, também no site da Secretaria de Educação. Os contemplados deverão confirmar a sua matrícula no período de 2 a 4 de março, também de forma online. As vagas disponíveis são para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os estudantes da EJA que queiram ingressar na rede poderão procurar se dirigir às secretarias das unidades escolares, onde essa modalidade de ensino é ofertada. Está dado o recado.